Oi, pessoal! Queria falar com vocês hoje sobre o assunto da privatização da Petrobras. A forma como esse governo do Bolsonaro está vendendo essa mais importante empresa do povo brasileiro. A Petrobras é uma das melhores empresas de petróleo do mundo, principalmente porque ela é capaz de explorar petróleo em águas profundas, lá no pré-sal, é capaz de extrair esse petróleo, vender esse petróleo através da BR Distribuidora, é capaz de transportar pela Transpetro, pelos gasodutos e é capaz de refinar o petróleo. É uma empresa que, como a gente fala, vai do poço ao posto. O que o governo está fazendo? Vendendo cada um desses pedaços. E a última venda que o governo fez foi da TAG, uma empresa de transporte de gás, que sai junto com o petróleo do fundo do mar. Pois bem, essa empresa, que tem 4.500 quilômetros de gasoduto, foi fendida por 33 bilhões de reais para uma empresa francesa. E o que o governo fez? Fez um processo que não consultou o Congresso e que não teve licitação. Ou seja, fez um acordo com essa empresa, que comprou a TAG e acertou um preço. Nós entramos na Justiça junto com os sindicatos de petroleiros e conseguimos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, suspendesse o processo de licitação. Mas a coisa não parou por aí. Vocês sabem que o Toffoli quer fazer um pacto com o governo do Bolsonaro, com qual objetivo? Derrubar, eliminar do Fachin. E garantir a venda dessa importante empresa de 33 bilhões de reais para a multinacional francesa. Depois disso, o governo quer vender as refinarias e quer vender a BR distribuidora. Ou seja, ele não fala em privatizar a Petrobras, mas ele está vendendo pedacinho por pedacinho. Nós vamos continuar lutando contra essa privatização. Vamos continuar denunciando a verdadeira negociata que esse governo vem fazendo, que é um verdadeiro absurdo. Entregando patrimônio que foi pago pelos brasileiros e que agora nós vamos ter que pagar de novo. Imagine vocês, essa transportadora de gás, o gasoduto que liga todo o Nordeste, que liga Porto Velho a Manaus, já foi pago pelo povo brasileiro no preço do gás. A hora que essa empresa é vendida, a empresa que comprou, que vai pagar 33 bilhões de reais, vai querer esse dinheiro de volta. Ou seja, nós vamos pagar duas vezes essa empresa do povo brasileiro. É um absurdo. É por isso que a gasolina, o gás, tudo é tão caro no Brasil. Vamos lutar contra isso. Queremos autonomia no petróleo, queremos preços baixos e queremos que o controle seja do povo brasileiro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.